Asta Xera, Asta Xera, te entrego nesse instante, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, as minhas faculdades mediúnicas, os meus campos energéticos, para que possas transmitir em amor os seus códigos sagrados em forma de mensagem linear para estes seus filhos, irmãos e comandantes em terra. Saudações família, é bom estar aqui mais uma vez, aqui chego para mais uma mensagem meus queridos, é bom receber o carinho de todos vocês, é bom saber do apoio de todos vocês, e é disso que todos vocês precisam, se apoiar amorosamente, uns aos outros, darem as mãos uns aos outros. Vocês estão em um mesmo barco de experiências, e quando começarem a ver amorosamente dessa forma, ficará mais fácil vocês se compreenderem e se aceitarem como são. Isso alavancará suas vidas, quando compreenderem que vocês não são o inimigo. Quando perceberem que juntos vocês se tornam mais fortes. Quando perceberem que nunca deveria ter sido uns contra os outros, mas todos em conexão com a luz para algo maior. que a união de vocês levaria vocês para um outro estado de consciência, e aqui vocês estão, quase entrando em 2024. Um ano oito, um ano saturniano. Cada um de vocês carrega um pacote, alguns mais leves, outros mais pesados. Outros, muitas vezes, quase insuportáveis de se carregar. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Sei porque eu os vejo e os sinto, meus queridos. Vocês estão em uma grande tarefa. E o fato de terem escolhido essa grande missão para alavancar as suas evoluções, mexeu demasiadamente com seu núcleo de alma e agora estamos todos nós em um trabalho de cura, de cura profunda e alinhamento de cada um de vocês. Sim, nós estamos aqui para auxiliar e, como sempre digo, jamais fazer o trabalho que cabe a cada um de vocês. nós somos o suporte e, assim, podem continuar contando conosco, a sua família do espaço. Meus queridos, vocês têm um apoio imenso para isso, mais do que imaginam. vocês têm o seu sol, o seu astro rei. Muitos dos seus cientistas estão preocupados com algumas coisas que têm acontecido lá, com as massas de plasma que estão sendo enviadas para a Terra. Deixe-me lhes falar do que se trata. Trata-se de cura. Trata-se de um plasma que irá lavar suas almas. É um banho de luz. O Criador não brinca com vidas. O Criador não deseja ver ninguém sofrendo. A criação não é desordenada e nem nada acontece sem uma razão que leva a uma consciência maior. Vocês podem não compreender em suas limitações humanas, mas suas almas entendem e estão abertas a toda transformação que está vindo, que está bem diante de vocês. Esse é um tempo tão aguardado, meus queridos. Eu já lhes disse isso antes, não é mesmo? Vocês estão entrando em um ano especial onde muitas das suas preocupações materiais começaram a ser resolvidas. Sim, meus queridos. Mas antes que pensem em dinheiro em suas contas. Eu quero que vocês entendam isso como equilíbrio, em primeiro lugar, dos seus corpos físicos. As almas dos seus órgãos estão sendo fortalecidas. O seu corpo físico está sendo fortalecido. E é isso que as projeções solares têm causado. Haverá algumas interferências nos seus satélites devido a essas projeções? A resposta é sim. Mas vocês não precisam temer isso. Haverá um aumento das atividades vulcânicas? A resposta é sim. Mas vocês não precisam temer isso. Haverá agitação no núcleo da Terra, que causará alguns ajustes tectônicos? A resposta é sim. Mas vocês não precisam temer isso. Por que não precisam temer? Porque vocês são vocês. Como sempre falo. E vocês foram à Terra para isso. Para ajudarem em todo esse processo de cura que a Terra está passando. 2024 é um ano de equilíbrio físico, tanto de vocês, meus queridos, como da própria Mãe Terra. A vida material de vocês começará a entrar em harmonia, porque vocês estarão fisicamente em harmonia. Seus corpos precisam de cura? Quantos e quantos anos vocês sofrem de dores crônicas sem que seus médicos consigam entender o que é a causa? Quando nenhum exame revela o motivo? Sim, meus queridos. Energia. Estou falando de energia que precisa continuar o seu fluxo. E quando esse fluxo é interrompido, causa dores físicas. E é isso que vocês vão começar a entender perfeitamente. Muitos de vocês já entendem isso, teoricamente falando. Mas vocês verão em 2024 isso na prática. Ó, verão. Eu sei que verão, porque eu estou em 2024 e já vejo isso acontecendo. Não há como fugir do progresso, queridos. Tudo segue adiante. O Criador tem planos para este planeta. Planos muito belos. O Criador tem olhado para cada um de vocês. Com tanto. Tanto amor. Que não há nada que o mal deste mundo possa fazer para atrapalhar os planos dele para vocês. Não temam o mal. Não temam as armadilhas que esse mal pode tentar contra vocês. Eu, Ashtar, estou encarregado de cuidar desse mal pessoalmente. E eu posso afirmar. Eu nunca deixei de cumprir uma missão dada a mim. E foi-me dada a missão de anular a ação do mal neste planeta. E irei cumprir. Lhes dou minha palavra. Eu não estou sozinho aqui. Há um exército de seres do espaço comigo. Um exército maior do que mil populações da Terra juntas. É mais do que vocês possam imaginar. Conseguem entender isso? Não há o que temer, meus queridos. dois mil e vinte e quatro. Traz a força astrológica de Saturno, meus queridos. O regente disciplinador e das divinas lições. É um ano onde vocês terão de fortalecer suas bases. Porque tudo que estiver estagnado karmicamente vai vir para sua cura. E isso é bom, não é mesmo? Liberar o que precisa ser liberado. Curar em definitivo o que precisa ser curado. Saturno irá ensinar lições valiosas e edificantes através de desafios que vão exigir de vocês paciência e determinação contínua. É hora de enfrentar de frente as responsabilidades que cabem a cada um de vocês com sabedoria. De parar de terceirizar aquilo que cabe a vocês. Vocês receberão a força. Vão percebê-la emergir de dentro de vocês. Este também é um ano onde vocês começaram a ver quem realmente são. Quando aquilo que muitos sustentam para se manter em algum ambiente pode ruir. Por não ser a vivência real de quem realmente é. Sim. Se vocês sustentam uma máscara para se manter em algum ambiente, isso irá cair por terra. Porque 2024 exige autenticidade. Exige que você seja você em sua real essência. E Saturno chamará para isso continuamente nos 12 meses regidos por ele. Essa força astrológica cobrará de vocês o compromisso com a verdade das suas almas. O seu real propósito. E claro, que resolvam o que precisa ser resolvido sem demoras. Simplesmente porque não há mais tempo a perder. Aproveitem esse ano oito, queridos. Quando estarão voltados à estabilidade material, alta capacidade de planejamento e uma ótima fase para novos projetos e prioridades interiores. Voltando às infinitas capacidades da sua alma. Meus queridos, sua autoestima foi abalada desde a ida de vocês para este mundo. Vocês perderam suas confianças em si mesmos. Vocês viram o amor em seus corações esfriar. Vocês se perderam em guerras. Vocês esqueceram de si mesmos. E mendigaram amor por todo este planeta. Se humilharam. Entregaram suas vidas às mãos de outros. E mutuamente vocês buscaram amor uns nos outros. Mas não da forma equilibrada e incondicional. Vocês buscaram alguém que pudesse preencher os vazios que vocês carregavam. Buscavam algo que ligasse vocês novamente à fonte primordial do verdadeiro amor. Foram eons de tempo na escuridão de uma desconexão que fez vocês acreditarem que não eram dignos de amor. Que não eram bons o bastante. Que não eram amados e queridos. Sim, meus queridos. Eu acompanho vocês desde o início. Eu sei do que eu estou falando. Porque eu vejo. Eu vi todos os momentos de extremo desespero. Eu também vi os momentos de esperança e confiança que tudo melhoraria. Eu vi novamente vocês desanimarem e voltarem a ter confiança. Eu acompanhei e acompanho esse sobe e desce de vibrações inerentes a essa dimensão dual. Meus queridos, as projeções solares farão vocês olharem para vocês mesmos. Farão vocês se conectarem com essa fonte de amor em vocês mesmos. Chegou o momento para isso. Vocês perceberão que essa fonte inesgotável de amor jorra do cardíaco de vocês. Sempre foi assim. Mas vocês se esquecerão disso. Mas vocês verão isso na prática em 2024. Porque esse também é um ano de retomada da sua autoestima. Sim, meus queridos. Está havendo uma conexão e harmonização com os três reinos da natureza de vocês. Seu corpo físico está se harmonizando com sua alma. E sua alma se harmonizando com seu espírito. E essa fusão amorosa reconectando-se com a fonte, com o Criador. É isso que esse ano trará para vocês. Se vocês acreditarem e se permitirem viver esse processo. Mantenham a calma. Está tudo sob controle. A sua alma está revelando a vocês o novo. Que no fundo não é novo. Mas que estava oculto pelas dores de vidas na dimensão que estão. O que sua alma deseja revelar para vocês em 2024. É mais do que qualquer coisa que vocês já viveram em toda a sua vida atual. E mesmo nas vidas anteriores. Vocês podem acreditar nisso? É muito mais. Sua alma vai conduzir vocês para um espaço sagrado dentro de você mesmo. Que há muito tempo vocês não acessavam. E eu não estou falando da alma personalidade etérica. Eu estou falando do seu eu superior. Da sua alma monádica. Eu estou falando da sua alma com letras altas. Ela conduzirá vocês para a reintegração com todos os seus corpos. E o início da fusão dos seus quatro corpos inferiores com os seus superiores. Vocês esperaram por isso por muito tempo. E vocês verão isso acontecer ainda nesta vida. Vocês acreditam nisso? Mesmo? Então que assim seja. O que mais sua alma pode revelar para vocês. Além do que já falei. Seus dons adormecidos. Sua capacidade de se conectar com os seres de outras dimensões mais facilmente. A capacidade de ouvir Deus como nunca antes. A intuição precisa. A empatia profunda capaz de compreender o que o outro sente como nunca antes. e possibilitar o perdão genuíno. Isso são só algumas coisas que estão vindo. Que o plasma solar está trazendo. Obviamente, muitos ainda adormecidos verão essas revelações da sua alma como uma ameaça. Verão o plasma solar como um risco de extinção da espécie humana gaiana. Sim. Muitos ainda não compreendem tal como vocês. Tenham calma com eles. Eles também chegarão no ponto de revelações da alma. Ninguém estará desamparado. Tenham calma com eles. Foi para isso que vocês foram enviados. Para auxiliarem neste momento. Aí estão vocês. Meus queridos. Tudo isso vai gerar uma imensa atividade nos três chakras dos sete que mais vocês conhecem. O seu básico. O seu esplênico dito sexual. E seu umbilical dito solar. Está aí toda a atividade em 2024. Vocês passarão por um grande alinhamento nesses pontos. As projeções solares irão intensificar isso. Lembrem-se de manterem uma boa alimentação. Uma boa hidratação. E atividades físicas. Isso será essencial em 2024 para vocês. Seus corpos físicos. Recepcionarão grandes forças vindas do sol. E vocês como consciências regentes deles. Precisam colaborar. Dando a eles o que é necessário. Um bom cuidado. Não se esqueçam. Que seus corpos. São benditos veículos. Através dos quais sua consciência pode operar neste holograma. Pelo menos. Até que reaprendam. O domínio da física. E seus reinos. Oh, meus queridos. Há tantas coisas mais. Há tantas coisas mais que eu poderia falar para vocês. Acerca do que vejo do seu futuro. São tempos de muito trabalho. E também. Muitas boas revelações. Há tantas coisas. Nada como o tempo para mostrar que tudo valeu a pena. Nada como o tempo para curar as feridas que vocês carregam. De experiências tão duras. Mas que grandiosamente foram edificantes. Vejam vocês aqui agora. Ouvindo. Ouvindo. Ou lendo. Minhas palavras. Quantas pessoas. Agora no mundo. Estão se permitindo um momento como esse. De conexão. Com a mensagem do espaço. Ainda mais. Quem acredita que há um ser estelar. Falando através de um aparelho mediúnico. Canal transmissor da minha mensagem agora. Sim, vocês acreditam. Porque vocês sabem ser verdade. E não apenas porque conhecem. A índole. Do canal que transmite minha mensagem. Mas porque vocês sentem. É necessário mais. Do que simplesmente crer. É preciso sentir. E vocês sentem. Vocês sabem. Que sou eu. A estar. Aqui falando. E não são. Suas mentes. E lógica. Que revelam isso. É a alma. A sua alma revela isso. Eu quero que vocês sintam minha energia. Fechem seus olhos por um instante. Sintam-me. Sintam o meu amor. Sintam minha presença. Sintam a minha voz. A voz de Ashtar. Falando neste momento. Através deste canal. Sintam a força do meu comando. A força daquele que me enviou. Sintam a força de Jesus Sananda. Através de mim. Fluindo para os seus corpos agora. Eu desejo que assim seja. Deixem. As suas mentes de lado. Deixem sua alma revelar. Quem eu sou. E quem vocês são. Meus amados. Amada família. Da terra. Isso é o bastante no momento. É o bastante. importante. Nos veremos mais vezes. Nossas conexões intensivas. Estão apenas começando. Eu peço a Neva. Que deixe anexado para vocês. O link. Para a live. Que ela fez sobre as projeções solares. Se já viram. Revejam. Eu também estou ali na transmissão. Eu amo vocês. Vocês são minha família. Eu sou a voz. Do comando Ashtar. E digo. Essas verdades. E assim é. Bençãos. Seu irmão. Ashtar. Adonai. Vágu building. Seis. Pai. Seis. Peis.